Hoje a gente vai fazer chroma key, ou seja, tela verde na cara. Não sei exatamente por que eu tô me disponibilizando pra isso, afinal tivemos assim um total de três pessoas pedindo. Aí, sei lá, achei relevante, achei que era importante ensinar. Então eu vou ajudar a humanidade, ensinar vocês a fazer essa coisa super simples e super útil, né? Eu imagino que você vai fazer isso muito na sua casa. Então boa sorte no seu momento tela verde na cara. Pra minha tela verde, eu vou usar tinta de rosto. Pelo amor de Deus, não coloquem tinta acrílica na cara, não coloquem nem tinta guache que vai fazer mal. Essa tinta é de rosto, ela custa uns 30 reais, tem várias cores. E uma segunda dica é, se o seu fundo for verde por algum motivo, a sua tela verde vai ter que ser uma tela azul. Porque senão, no momento que você passar a tinta verde e aplicar o chroma key, o seu fundo vai sumir também. Eu acho que essa é a primeira tela verde com tinta azul, feita no YouTube, pra ensinar a fazer essa técnica. Separei aqui minha tinta, vai ser este azul bem marcante, bem marcado. Bom, eu vou começar a fazer como se fossem lágrimas, assim, uma coisa meio escorrida, uma carga dramática pra colocar depois um fundo meio arco-íris, que eu acho que vai ficar massa. Então, bora lá. Pega aí a sua tinta verde ou azul e você vai pintar o lugar que você quer que suma, ou seja, que entre a sua imagem. Ah, essa tinta, ela arde um pouquinho o olho. Tô morrendo de medo que não dê certo, sabe? Que vire apenas um tutorial. Porque o azul tem que ficar bem homogêneo, pra que o programa reconheça, né? Ou seja, capricha aí na sua arte. Tá parecendo um sorvete derretido, né? Ai, o nariz não! Pronto. Etapa 1 da maquiagem está feita. Tá, o que que eu vou fazer? Eu já fiz um vídeo pra lá e um vídeo no celular. E agora, já que eu já tô metade pintada, eu vou pintar o rosto inteiro de verde. Vou ficar parecendo aquelas pessoas fazendo campanha patim, né? Vou ficar parecendo os blue men também. Enfim, já tá com a cara metade azul, vamos fazer ela inteira. Aí, agora eu tô pensando, eu pinto o nariz também? Deixa o nariz assim, pra um lado de fora. Não sei. Ah, vamos que vamos. Tá na chuva, é pra se molhar. Bom, vamos fazer o croma todo, né? Da cara. Sentindo que vai durar 8 horas pra pintar com esse pequeno pincelzinho. Vou pegar o pincel um pouquinho maior. Eu tinha que pegar um rolo, né? Aqui, fazer um... E lembrando, tem que estar homogêneo. Ou seja, não adianta pintar uma vez só. Tem que deixar o negócio, assim, bonito, bem feito. Tô lembrando o vídeo da Cíntia. Que ela ensinou a fazer uma borboleta na cara. Tá parecendo uma grande borboleta. Agora eu vou até tentar fazer. Eu vou forçar pra ficar parecendo uma borboleta. Cíntia, em sua homenagem. Olha, eu fico parecendo uma orquídea. Eu saindo na sala. E o pessoal realmente vai achar que eu pirei na quarentena. A parte negativa dessa tinta, é que se você passa uma vez e passa o pincel em cima depois. Ela meio que sai. Enfim, né? Tinta pra criança. E pra mim. Tô pensando, quem que quer fazer isso, né? Tipo, nossa. Tantas opções de tela verde. Por que essa, meu Deus? A lágrima caindo. Já tô muito arrependida de estar fazendo esse vídeo. Gente, agora que eu reparei, eu tô igualzinha um avatar. Eu juro que se não der certo, eu vou postar mesmo assim. Esse é o momento que a gente costuma culpar o pincel. Tudo começa a ficar horrível e você fala. Só que é o quê? Culpa do pincel. Pincel que não é bom. O artista lava as mãos, né? Olha só esse degradê, que coisa mais linda, meu Deus. Queixo não precisa ficar bonito, não. É só você fazer assim. E aí, Fê? Tudo bem com você? Me conta, como é que vai a sua vida? Momento papo com o editor. Bom, gente. Aí fica o seu critério. Se você quer também fazer o pescoço. Ou se a cara só verde já... Verde não, né? Da autônica. Mas se a cara já está suficiente. Não é por preguiça, não, tá? Eu só queria a cara mesmo. Acho que neste momento já está sensacional. Ficou muito bonito do jeito que eu queria. E agora eu vou aí até vocês pra dar o close. E criar a base, né? Da minha tela verde-azul. Por que Deus? Bom, gente. Agora eu vou editar, né? Que é importante esse pedaço. No Premiere, eu vou fazer uma edição rápida. Colocar assim, um time-lapse. E o tutorial de como editar chroma key vai aparecer aqui em cima. Em algum dos lados. Eu vou também mostrar pra vocês um aplicativo pra fazer chroma key no celular. Eu não sei se ele está disponível pra Android. Eu pesquisei pelo meu celular. Ele se chama Perfect Video. Espero que tenha pra Android. Não fiquem tristes se não tiver. Eu vou buscar uma solução caso não tenha. E é o único aplicativo gratuito que eu vi que tinha a possibilidade de fazer chroma. Inclusive, eu achei a sugestão do aplicativo no vídeo da Juliana Viana. Vou deixar a indicação do canal dela aqui também. Bom, gente. Agora eu vou editar essa obra-prima usando o Perfect Video. Video. Abri aí o Perfect. Vou primeiro tentar com o meu vídeo que é o mais bonitinho, né? O mais... Pra editar o vídeo, você vai aqui em editar. Aí você vai tocar nele pra editar. Aí você vai em chroma key. Você vai selecionar a cor. Você clica no mais aqui. E você toca no azulzinho. Aí ele confundiu o azul com o meu cabelo. Então, na sensibilidade, eu vou mexer aqui um pouquinho. Tá vendo? Ok. E na suavidade, também controlar o que eu quero pegar desse azul. Aí fica o quê? Parecendo uma maluca? Talvez ele fica preto pra mostrar que não tem nada atrás, nada embaixo. E eu vou adicionar uma imagem. Aí você consegue redimensionar a sua foto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu tô agora no processo da cara inteira, né? Com chroma. E eu tenho algumas dicas. A primeira é se você puder dar uma boa saturada nesse azul. Faça isso. A segunda dica é que alguns aplicativos e alguns filtros do Instagram, eles realçam o azul ou realçam o verde. Então, se for um vídeo curto, utiliza um desses filtros do Instagram pra fazer a captação e que a cor fique mais clara. Então, eu fiz aqui a minha cor, escolhi o meu chroma. Aí eu vou escolher uma foto. Seleciona esse fundo de imagem. E aí ela vai aparecer aí na sua cara. Fica bagaceiro, fica bagaceiro. Me perdoem, mas... É esse o recurso que temos para o celular. Horroroso, horroroso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A base do chroma, da tela verde, barra azul, é essa. Óbvio que se você quer fazer uma coisa mais séria, dá uma caprichada aí. Não pinta assim, meio de qualquer jeito, como eu fiz. E claro, lembre-se, pelo amor de Deus, de usar uma tinta que seja apropriada pro seu rosto, tá bom? E uma dica final é que quanto menor for esse detalhe no seu rosto de chroma key que você queira fazer, melhor vai ficar, porque a tinta vai ficar mais concentrada, o corte vai ser mais... mais preciso, né? Mas enfim, aí tá a diversão e boa criatividade pra você, que você se divirta fazendo. Então, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais dicas. Algumas funcionam, outras nem tanto. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, é muito bom esse lenço. Tchau!